Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui dos horários do semestre 2021.2, ok? Aqui nós temos as ofertas nesse primeiro quadro, primeiro semestre, então na segunda-feira temos informática, professora Giziane, e para finalizar, também professora Giziane com CTS. Que é a disciplina de Ciências, Tecnologia e Sociedade. Na terça, nós temos as disciplinas, a disciplina 1, a disciplina História da Educação, de 18h30 até 20h30. Quarta-feira, temos uma disciplina chamada Fundamentos da Matemática 1, professora Giziane, e na quinta, professora Vigna com Leitura e Produção Textual. Na sexta, fechando a semana, sem contar o sábado, o professor Andrei com Geometria Plana. Para fechar a semana no curso, aqui está a relação de disciplinas, temos uma disciplina sábado, 10 de Geométrica, com duas turmas. Começa 8, o primeiro grupo termina 10, o segundo grupo termina, ou melhor, inicia 10, termina meio-dia. Dois grupos aí no sábado, ok? Então, lembrando que nesse semestre entram alunos do SISU, em geral, sempre ofertamos todas as componentes, e as turmas são mais cheias. Por isso, dois grupos de desenho, que são cursos, curso de desenho é um curso prático. O segundo semestre, eu já coloco para vocês aqui os horários, por favor, visualizem. Na segunda-feira, não foi indicada nenhuma aula. Olha aqui do ladinho o nome das disciplinas. Pode voltar o vídeo e verificar. No terceiro semestre, não teremos aula... Não teremos aula todos os dias, perdão. Certo? Essas disciplinas em azul, também é ofertadas em conjunto com computação. Então, nós temos esses horários aqui. Temos alguns meses começando às 17h30, aqui, a MATE 305. O professor Andrei, trabalhando nessa disciplina aqui, que no caso é a geometria espacial. Ok? Olha aqui o nome das disciplinas aqui do lado. Quarto semestre, temos aqui um dia da semana vago, sexta-feira. Lembrando que o aluno pode se inscrever independente de semestres. Ele tem que se inscrever no mínimo, se matricular no mínimo três disciplinas. Ok? Então, independente de semestre. O que dificulta algumas matrículas é o pré-requisito. Você não pode fazer, por exemplo, cálculo 3 sem ter feito cálculo 2. Você não pode ter feito fundamento na matemática 3 sem não fez fundamento na matemática 2. Por aí vai. Então, essas aqui são as componentes do quarto semestre que nós estamos ofertando. No quinto semestre, aí já entra o estágio curricular. Então, vamos ofertar o estágio em dois grupos aqui. Grupo 1 e grupo 2, o professor Lígia e a professora Ana Paula vão ofertar essa componente. Então, o estágio curricular é feito nas escolas municipais. Estágio 1 e 2, que é do ensino fundamental. Então, aqui teremos dois grupos ao mesmo tempo. Mas é claro que aqui é as aulas de orientação, de plano de aula, de cronograma, de relatório. Mas o estágio é lá na escola municipal que você vai ter que verificar. Bom, inclusive, nós vamos fazer uma coleta de informações para fazer os contratos de estágio. Não se pode estagiar, por exemplo, sem o seguro de vida e sem o termo de convênio com a instituição. Bom, aqui nós temos um dia livre, terça-feira. Não foi possível nem agendar nenhuma aula nesse dia. Nós temos aqui o sexto semestre, um estágio já, um estágio 2, essas duas aulas aqui à noite. E essas demais disciplinas aqui. Vou passar aqui para vocês verem os códigos. Inclusive, vocês podem ver do grupo anterior. Olha os códigos e o nome das suas disciplinas. Então, aqui temos o nome das disciplinas desse semestre 6. Ok? Que não terá aula, no caso aqui, nem segunda, nem sexta. E vai ter uma turmazinho no sábado. Então, quem é do sexto semestre semestralizado, vai ter dois dias que não precisa vir à instituição à noite. mas que pode fazer, de repente, em alguma computativa, pode buscar uma disciplina que ele pode antecipar no curso. Tá bom? Aqui nós temos um horário que começa 17h30, que é a disciplina de Edu 157. Avaliação de aprendizagem. Professora Regina. Ok? Vou trazer esse código aqui. Colocar desse lado já já. Aqui é a professora Regina que vai trabalhar com essa componente. Bom, aqui temos uma componente de 30 horas, só tem um horário. Lembrando que a carga horária é a 5. E aqui vocês têm segunda e sexta também sem disciplinas. Ou melhor, reforçando essa informação. no sétimo semestre, terça-feira, não tem aula, nenhum componente, você é semestralizado. E tem essas componentes que estão aí com seus códigos. Olha aqui os códigos. Pela primeira vez, vamos oferecer TCC1, que é esse MATE 308, que é a preparação do projeto TCC. Então, no curso, a gente tem muitos problemas com TCC, porque o aluno vai para a orientação, não tem um projeto pronto, não tem nenhum pré-projeto, as ideias são muito iniciais, o aluno acaba repetindo muito o TCC. Então, o curso mudou, agora tem TCC1 e 2. Pela primeira vez, vamos oferecer um, que é um professor, professora Karim, que vai dar uma orientação geral aos alunos para a construção do projeto e escolha até do orientador. Último semestre, nós temos aqui essas componentes. Uma componente aqui vai começar um pouquinho mais cedo, que é a componente matemática financeira. Então, se organizem para essa componente, começa um pouquinho mais cedo. Então, ela está aqui nesse horário e as demais vocês têm folga na quarta-feira apenas. Bom, alguns horários aqui também. Essa aqui começa às 17h30. É a disciplina de estágio na segunda-feira. Ela também é ofertada aqui na terça-noite. Estágio 4. Estágio 2 e 4, voltando aqui em estágio, aqui nós temos o estágio 3 aqui, no sétimo semestre. É o MAT243. e o MAT243, e o MAT244, elas são disciplinas de estágio 3 e 4. Elas ocorrem na rede estadual, porque tem que ser ensino médio. raramente você consegue fazer esse estágio em ensino médio na rede municipal, mas ele pode ser à noite. Então, seu aluno trabalhador, ele pode buscar uma escola à noite para fazer esse horário. mas esse encontro aqui é um encontro do professor orientador com o aluno, vai dar as devidas orientações. Os últimos estágios foram remotos e agora vamos voltar à presencialidade depois desses dois anos de trabalho remoto. E aqui a tabela das optativas. Vocês têm aqui optativas na terça-feira, aqui em português, desculpe, aqui é inglês, inglês, faltou aqui colocar inglês instrumental. Para a gente, do curso de matemática, é inglês instrumental, né? Nós temos aqui, aqui tem uns códigos, direitinho, inglês instrumental, nós temos aqui relações raciais, professora Daniela, como está aqui no horário, um pouquinho mais cedo, porque é uma disciplina, não, não é exatamente essa que é cedo, não. Ela é aqui, está em azulzinho, porque ela é uma oferta conjunta com computação. Quem ocorre mais cedo, bastante mais cedo, é a educação de jovens e adultos, que está no horário bem mais cedo, 15h30, é uma optativa, então, se o aluno tiver disponibilidade, faz, se não, tem outras aqui. e mecânica e gravitação, é muito importante destacar essa disciplina, já que ela é ofertada principalmente para aqueles alunos que estão trabalhando de migração da matriz antiga para a matriz nova. Não deixem de vazer que na matriz antiga ela é uma disciplina obrigatória, na matriz nova ela é uma disciplina optativa. Na matriz antiga são necessárias três optativas, na matriz nova apenas uma optativa suficiente. As demais que você cursar como optativas você pode, caro aluno, caro estudante, usar como a ACC, mas existe uma relação de horas na atividade de extracurricular, não aproveita que agora é 100%. Pessoal, estamos à disposição, sou professor Alexandre, na coordenação, vamos retomar o ensino presencial em breve e esperamos reencontrá-los. De qualquer forma, fica aqui essas orientações, já que vocês terão uma parte dessas aulas assíncronas dentro do afro, outra parte presencial. A parte que era síncrona passou a ser presencial. Abraços em todos, até a próxima.